O que o Luizito Soares é um grandissíssimo sucesso e a maior contratação da história do Grêmio a gente já sabe, mas a gente traz agora um depoimento exclusivo do Antônio Brum, um dos grandes responsáveis pela chegada do Luizito sobre essa situação, ele falou tudo sobre a negociação e abriu o jogo sobre o fato do Grêmio ter corrido ou não risco de perder esse jogador, a gente te mostra agora e te convida, é lógico, a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião do que você quer dizer. O que você achou dessa condução, dessa fala do Brum abrindo o jogo, na verdade, sobre essa situação envolvendo a negociação do Soares e também te convidamos a fazer as suas apostas esportivas na Betano, nossa parceira aqui do PG, se cadastrando por lá com o código portal do Grêmio. Dá uma olhada agora nesse depoimento do Brum. Como é que foi ali o processo? Teve algum risco? O Grêmio chegou a correr algum risco de perder o Soares? Como é que foi esse processo para puxar ele de fato para o Grêmio? Quando eu falo valor acessível, eu digo assim, o Soares é um jogador muito valorizado, o Grêmio tem parcerias para conseguir arcar com o custo dele, mas assim, a gente está falando do quarto artilheiro no mundo em atividade, então assim, quando eu disse que eu esperava que era muito mais caro, eu pensava que era algo que não cabia nos padrões do futebol brasileiro, né? E o salário dele cabe nos padrões do futebol brasileiro, certamente tem jogadores que até ganham mais que ele dentro do Brasil, foi isso que eu quis dizer, né? Que era algo que dava para sonhar pensando em tudo que ele ia trazer de retorno, em todo o marketing que poderia ser explorado, né? Ele tinha negado propostas, segundo chegou até a gente do Brasil, em outros momentos ali, antes de ir para o Nacional, que procuraram ele. Acho que o fato de o Porto Alegre ficar muito próximo ao Montevideo nos ajudou bastante, o fato de ter o Lucas Leiva aqui e o próprio Felipe Carbajo aqui também nos ajudaram nessas intermediações. E quando a gente fez a primeira proposta, a parada era entre MLS, que era um projeto de vida, e o Grêmio, né? E no primeiro momento, não, o futebol brasileiro agora não é uma opção e tal, e depois da Copa do Mundo, quando não deu para encaixar no Los Angeles Galaxy lá, porque a entrada dele dependia da saída de um jogador, que era o Ticharito Hernandes, por causa da questão de número de gols que o Ticharito fez, então ele teve uma renovação automática lá no Los Angeles e o Los Angeles não poderia contratar outro jogador na faixa salarial pelo fair play financeiro. E aí os intermediários já tinham feito a vinda do Carbajo, já tinham conhecido aqui Porto Alegre, eles nos ligaram e falaram, ó, vocês ainda querem? Se eu queria, a gente quer, né? Mas a gente já tinha feito outras contratações e tal, e nos pegou um pouco de surpresa, assim, apesar de a gente ter sempre uma esperança que o negócio poderia voltar, teve aquela pergunta lá do Rodrigo Oliveira na Copa, que ele confirma que o Grêmio realmente procurou ele, aquilo nos ajudou, porque a gente, durante muito tempo, foi taxado de eleitoreiro, de mentiroso, que não era isso, né? Então, quando eles nos procuraram, a gente já estava na frente, né? E ele não estava no mercado, ele volta para o mercado, mas com a gente já tendo uma preferência para negociar, e, obviamente, aí veio Turquia, que nem saiu na época com proposta, o próprio México, com valores bem acima do Grêmio, mas ele realmente optou por estar aqui, por tudo que eu falei aí nas respostas anteriores, amigos em Porto Alegre, proximidade com o país dele, a cultura muito parecida também, né? E que bom que a gente acabou conseguindo concretizar essa contratação. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão!